O que que você acha disso, João? O que que você acha? O que foi? O meu nome não é João. Não é? Como não? Eu acabo de falar o meu nome. Qual que é o seu nome? Ah, tá bom. Desculpa. É que muita gente, né? Seu nome... Tá, eu já volto. Tá, eu já volto. Já volto. E seu nome? Ai, eu... Ai, eu... O que que é? Eu já falei, velho. Não, mas eu esqueço. Peraí, peraí. O seu, qual que é? É, André. André, o seu? Eu já falei. Qual que é? Ai, eu... E o sobrenome? O? 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 Ah, U. Tá bom. Não, desculpa. Desculpa. Não, tá bom. Sem problema. O nome da senhora mesmo? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo. Tchau. Tchau.